Ação caritativa durante a Rússia, líder nacional Kaira Lassinana Guzmão, continua a preocupação com a elite política, incluindo representantes do povo e o parlamento nacional. O bispo de César Maliana, Dona Norberto do Amaral, considera que a Rússia precisa ser um dia que a Rússia tem apoio para a Rússia precisa. Para o senhor, ontem na cadeira, deputado é que bologna, a Rússia tem apoio para a Rússia e comandante a Rússia. Aduh, a Rússia tem apoio para a Rússia e comandante a Rússia e comandante a Rússia. Ele significa que o seu tempo, não. O tempo é que você diz, ela. Mas tudo é que o senhor, a Rússia tem apoio para o seu tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL